Alguém disse pra você Que você não vai ter vitória Pensa que o sonho acabou A esperança foi embora Deus não te abandonou Está chegando a hora Deus irá agir A partir de agora O tempo está passando e você se desespera Espera no Senhor Deus não te esqueceu Você foi desenganado por ser isso Mas o Deus soberano é quem te prometeu Sua fé é pequena e a chance é mínima Deus vai te honrar A hora é chegada Se você tem pouco com Deus Vira muito O muito sem Deus é menos que nada Tenha fé em Deus Não percai esperando pra O que Deus vai fazer Vai mudar sua história Use essa fé que você tem Se eu tento receber um milagre É dia de vitória O tempo está passando e você se desespera Espera no Senhor Se você tem pouco com Deus Se você tem pouco com Deus Se você tem pouco com Deus É dia de vitória É dia de vitória É dia de vitória É dia de vitória Vim aprender Tome passe agora É dia de vitória É dia de vitória Tudo tem seu tempo, recebe um milagre É dia de vitória É dia de vitória É dia de vitória Tudo tem seu tempo, recebe um milagre É dia de vitória É dia de vitória É dia de vitória É dia de vitória Tudo tem seu tempo, recebe um milagre É dia de vitória Tudo tem seu tempo, recebe um milagre É dia de vitória É de aqui, vitória